Atentado terrorista na capital da Somália deixa quase 30 mortos. Foram três ações coordenadas. Um carro-bomba explodiu na porta de um hotel, onde era realizado um evento político. Na sequência, os extremistas invadiram o local e abriram fogo. Logo depois, houve uma segunda explosão nos arredores. O grupo Al-Shabaab, ligado à rede terrorista Al-Qaeda, assumiu a autoria desse ataque.